Beleza, estamos aí a gravar mais um pedacinho para vocês aí, estou gravando com o Galaxy S5 que não tem tanta resolução muito boa, mas pode deixar registrado Vou pegar sentido Genebra, registrado Neve muito forte Tudo molhado, a pista está super molhada, super encharcada, neve derretida Super perigoso A autoestrada está super carregada, só está indo devagar Tem os pés de breque que não manjam muito bem também Tudo cuidado é pouco Trava muito, muito, muito travado Olha para quem nunca viu a vanzinha com quinta roda ali, olha só que legal, a carreta O cara botou a quinta roda na vanzinha e fez uma carreta, olha lá, está vendo? Legal, será que no Brasil ia poder fazer isso? O cara transformou a topique ali numa carreta lá, botou quinta roda e vai embora Carregar coisa leve, né? Só o volume mesmo Legal Super carregado a água da neve derretendo Provavelmente já passaram sal aqui Olha o caminhãozão lá, é um mercedão bonito No outro lado, na olhadinha para vocês verem no outro lado Vocês vão ver, olha os caminhãozão passando lá Deixa eu focar um pouquinho mais lá Aqui é outra estrada Aqui um radar, olha, vocês estão vendo aí, olha aqui em cima Só para ver que assim, a radar aqui também tem sim Olha a vanzinha ali, olha, com quinta roda É um Iveco Um Ivequinha Ali é um Twingo, Renault Você vê, isso aí no Brasil não tem muito valor, né? Aqui o pessoal valoriza muito esses carrinhos pequenos aí, olha É um carro econômico, da França, né? Econômico é super prático É o tal carro útil para você andar Econômico, pequeno, prático É... ágil E é um carro que o pessoal usa muito O carro pequeno aqui também Principalmente para deslocar todo dia para o trabalho, essas coisas E aí galera, tem uma coisa muito simples aí Você está vendo esse negócio aí de ferro aí? Que chama-se guarde-rei É até uma besteira falar, né? Mas tem jeito que não sabe Você aí sabe para que serve? Você aí no caso de um acidente A pessoa, se ela bater ali, não ir para o outro lado da pista Não passar para o outro lado Olha o caminhãozão lá Eita, aquele está bonito Você sabe ver a copa dele ali, um FH Então esse guarde-rei aí, ele é para proteger Para você, no caso de um acidente Você não passar para o outro lado da pista Ah... Mas tem jeito que não sabe Por incrível que pareça, né? Então isso aí não é para bonito Não é para enfeite Isso aí chama-se guarde-rei Outros lugares Então isso que chama de outras coisas Mas isso ali é para evitar que a pessoa saia fora da pista Vá para o outro lado Ou vá para uma ponte, no rio Alguma coisa assim Aqui estamos na outra estrada 56 quilômetros de Genebra Estamos Lá em cima tem um caminhãozinho Acho que é um ibex, se não me engano Passa lá Está bem carregado a outra estrada Muita neve Já tem a placa ali Velocidade máxima de 80 Car das saídas, etc Bem carregado De manter a distância Para não fazer colisão Num gavetamento Mas cuidado Os caminhões bacanas estão passando Tudo lá do outro lado Só que não dá de ver Por causa das plantas dos guarde-rei Muito ibex, muito ibex passando aqui Muito ibex, tem muito ibex Porta da Fiat Fica na Itália Esses dois carros que estão ali na frente Vocês vão olhar dali São da França Vocês podem ver que ele Tem aquela bandeirinha Se chegar mais próximo Vocês vão ver Parar Tem uma bandeirinha Do lado esquerdo Que está escrito F E lá os estados São tipo numerados Que nem isso ali É do distrito Do estado 22 Então é um É uma placa da França Passando aqui No outro aparelho Noticiário Informativo do trânsito Muitos lugares estão parados Os carros estão tudo parados O resgate Estão rebocando os carros Estão travando todas As partes de pista E está muito, muito, muito Muito pesado Uma neve muito forte Repentina Pegou todo mundo Com as calças na mão Só gente correndo Para tudo que é lado Olha o trinzão lá Olha a bala Nossa Olha a velocidade Aquele bicho lá Rique, hein Muito bacana Pena que esse telefone A imagem dele Não fica muito boa Noturna Mas dá para ver Dá para ver Então como eu estava falando Tem muitas rodovias Muitas estradas Principalmente a área central Está tudo parado Tem os resgates Resgatando os caminhões Para Poder liberar As pistas Nessa região aqui Também é uma região Multicultural De fabricação de vinho Tem o lago Também Tem desporto Mais para o lado esquerdo Fica próximo do lago Tem bastante desporto Aqui de aquático Também Super carregado A autoestrada Muito automóvel Sexta-feira Fim de tarde Bem carregado 17 horas e 50 minutos Dia 12 Olha o trinzão lá Dovo Uau Vai que uma bala, hein Rapaz Olha a velocidade desse bicho Olha que grandão Seu grande, hein Então sexta-feira, né Hoje dia 12 Do fevereiro de 2015 Aí, ó Já por sexta-feira O pessoal Tudo indo embora Já é um trânsito Imagina com essa neve Olha lá A luz acesa Em cima do caminhão Aquela farolzão de milha Ah, nunca tinha visto Acesa assim de noite Bacana Vou ver Só vejo mais Começou a ficar forte De novo aí, galera Começando a levar Estamos aqui já Na localidade de morte Ainda continua sendo carregado Está escurecendo Neblina forte Pra caramba E a neve está cada vez Aumentando mais Está caindo uns flocos Bem grandão Olha o trem lá Um atrás do outro É que não dá de ver agora Por causa que Tem essa plantação No meio do canteiro Lá passa uns 200 por hora Se não passar mais Muito rápido Olha os radares lá em cima Pra vocês verem, ó Essas postinhas aqui Do lado esquerdo e direito É radar Controlando a rodovia Como eu falei em vídeos anteriores Aqui é raramente Que você vai ver A abordagem física Da polícia Tipo posto policial Na rodovia Pra coisar Olha lá Vem vindo o outro Brutão Ah, chique pra cantar O que é aquilo ali? O Scania Volvo Deixa eu ver É um Renault Tem muito caminhão Tem muito caminhão Renault aqui, viu Também do lado da França, né Poderia ser Então aqui Você não vê posto de polícia Vai ser controlado mais eletronicamente E o pessoal vê se você tá fazendo Alguma bobagem na estrada Pelas câmeras de fiscalização Aí eles vão lá atrás E a borda Mas assim Posto de polícia Essas coisas Você não tem assim E é como eu já falei Em outros vídeos Cada Cantão Tem suas normas próprias É diferente Às vezes aqui No cantão de voo Pode ser uma coisa Lá no Zurique Pode ser outra Então algumas coisas Você modifica Cada um tem Uma forma Olha A neve tá muito forte Muito forte mesmo Tá Expensa E grossa Com flocos Muito grande Temperatura agora Tá a menos um grau Tendência a cair mais E Uma neve muito forte Hoje aqui na Cis Uma das mais fortes Do ano Se não de alguns anos Porque Pelo que eu me informei Aí É muito forte O pessoal que tava comigo Falou que Uma neve Muito forte Forte demais mesmo É muito Trancado Olha a Iveco ali Concessionária Fábrica Sei lá o que que é Ali da Iveco Olha a concessionária Revenda Passou bem na frente ali Muito forte Calorão Bora lá Olha só Olha lá outro caminhãozão Carregado de neve em cima Cheio de neve Muito forte Hoje tá nevando pra caramba Tamanho dos focos Começa a escurecer Eles começam a brilhar Se você olhar pra eles Você fica tonto Porque tem a impressão Que eles Vêm no teu olho Você tem que Desaprofundar o olho Pra você poder Circular Não olhar mais A direção do chão Você fica olhando Pra neve Pra para brisa Você se descansenta A autoestrada Eles limpa constantemente Porque se não Fica intransitado E agora tá ficando Muito, muito, muito forte Meu líquido De limpar o para brisa Acabou Tem um ali dentro Do carro Mas eu vou ter que parar Pra pôr Muito forte Se vocês perceberam Vocês vão olhar Essa trepidação Que dá no carro É a neve Que se solidificou Ficou com pedrinha Pedrinha de gelo Então dá a impressão Que você tá passando Em cima de uma brita E é na verdade A neve Que se solidificou E virou pedrinha de gelo Aí ela faz Essa trepidação Olha lá Outro renozão ali Cebolão Betoneira Olha a trepidação Que vocês estão vendo aí É o gelo solidificado Como se estivesse passando Em cima de uma Uma brita Ó Primeiro que eu estou vendo Lá da Polônia Esse transportador ali Tipo a Wanderlea É a primeira que eu vi No truco Não é Wanderlea Mas é uma carreta Existe Bem rara de vir Pra aqui 440 ali Juro 5 Estão os dois companheiros Rodando aí Muita neve Quanto é a distância Placa da Polônia Outro aqui amarelo FH 460 R$1,60 Esse Euro 6 Euro 5 O leve está derretendo Está tudo molhado O asfalto ainda O pessoal já passou Retirou Que eu vou sair Dessa pista aqui Vou para outra pista Que eu vou entrar aqui Só essa transição Tem que cuidar Por causa da neve No meio da pista Pode rodar Tipo o barulhão Da neve na roda Tipo aqua plana O cara do Audi Ele está doidinho Para rodar Vou entrar aqui Nessa próxima Diminuir um pouquinho Tem um ali Que já deu um problema Não sei o que aconteceu Com ele Mas não rodou Não Ele só acho que Deu um pifamento Muito carregado de neve Está anuquecendo Já são 18 horas e 13 minutos Hoje dia 12 de fevereiro de 2016 Sexta-feira Tarde Muita neve Hoje Na Suíça No cantão De voo Principalmente Essa região De La Brevinia Lousânia Muita neve Muita neve Aqui já diminuiu Já não está tanto Vou pegar essa saída Aqui Essa transição De faixa De um lado Para o outro Onde tem esses canteiros No meio Com neve Tem que ser feito Minuciosamente Porque você pode Repentinamente Rodar Na neve Com essa transição Que você faz De pista Para pista Por causa Dessa neve No meio Fazer O rompão Ali Terminal de estrada Fazer o rompão Ali E rodar E pegar Para a esquerda Galera Dos 40 A janelinha Aí Pijãozinho Hoje Matou a pau Deixou até Land Rover 4x4 Agarrado Esses morros Aí Vambora Muito forte Tem mais uma cópia Aqui De trauma Capazinha Direita Eu vou Num Tipo um Atacadão Que tem aqui Sabe Tem umas coisas Muito baratas Ali É tipo um Atacadão Você compra As coisas Bem baratas Ali É uma loja É um negócio Lá É uma das maiores Lojas De imóveis Que tem Na região Ela é sueca Então O preço é muito bom Ali Vou pegar Uma mesinha De centro Lá Pegar Uma mesinha De centro Essa mulher Tá falando Mais Atrapalha Mais Eu falando O que é O parking Vamos entrar Aqui Ikea Galera Conhece Tem umas carrinhas Aí Vamos achar Uma parte Para estacionar E vamos Estacionamento Coberto Beleza Galera Até mais Sexta-feira Boa noite Todo mundo Chique Que bacanizado Vamos fechar Por aqui Vou achar Um lugarzinho Para estacionar Bruto Aqui Hoje Tá bem Pouca gente Aqui Normalmente Isso aqui É um Fervo Viu Não tem quase Ninguém Hoje Aqui Tá super bom Para rodar Fechou Tchau